Qualidade, de boa? Vamos ver aqui. Que a rua é certa, acho que é mesmo. Você mora aqui? Moro, por quê? Tá, não? Beleza. Tô perguntando só. Deixa eu te dar uma letra rapidão, irmão. A parada é o seguinte, não vou nem tomar muito o seu tempo, certo? De boa, tá o prazer. Prazer, Rafael. Opa, beleza. O seu olheiro da quebrada? Olheiro? Olheiro, é. E qual que é a pegada? É um serviço que eu faço gratuitamente, né? Certo. O vizinho me liga e eu vou conferir. Certo. Aí eu falei, bom, aí essa casa aqui, mesmo, me deram. Aí qual que é a parada? Eles me ligaram e tal, falei, não, eu vou lá ver se eu encontro alguém na casa, né? Então eu vou em todas as casas, porque passou Natal, passou Ano Novo. E você vê que as casas estão tudo pintadas na rua e aqui não pinta? E o que você tem a ver com a minha casa? Não, só tô falando, porque precisava dar uma pintada, né? Não, não precisa dar uma pintada, não, mas o que você tem a ver com a minha casa? Não. Você é olheiro? Você é olheiro? Olheiro do bairro. É olheiro? É. Então eu vou ligar pros irmãos ali, então, vamos ver se você é olheiro. Não, querido, eu só queria te avisar. Querido o que, amigo? Sai andando, amigão. Não, desculpa. Pega descendo aí, irmão, que eu vou ligar os irmãos ali e vamos ver se eu... Beleza. Não, tá bom. Vamos ver, então. Opa, tudo bem, queridão? Tranquilo. Desculpa atrapalhar, aí eu tava procurando a campainha aqui, irmão. Chegou para a terra, fazia um barulho, você é louco? Não, de boa. É que eu procurei até a campainha, não tem essa casa aqui, né? Essa. O que tem? O que tem a ver? Não, beleza. Queria só te explicar rapidão, sem tomar muito o seu tempo. O que acontece, querido? Eu sou olheiro do bairro. Olheiro? Como assim, mano? Então, olheiro. Olheiro da quebradé. Tipo, tomar conta da rua, essas coisas? É, os vizinhos dão um toque, eu venho e venho conferir aqui com o pessoal se é isso mesmo, o que não é, né? Então, a quebrada é boa, o bairro é da hora e tal. É, da hora tudo. E aí a parada é o seguinte, o que os vizinhos estão reclamando? Aí eles me ligaram, essa denúncia já tem um mês, já. Como assim, mano? Né? Que eles avisaram. Assim, porque passou Natal, passou Ano Novo e tal, o portão continua o mesmo, seu portão. O que o meu portão tem a ver, parceiro? Não, que o pessoal tá reclamando da rua, que é o único portãozinho que tá meio que zoadinho. Ó, você pode ver, ó. Só o portão da hora, tá vendo? E aí? E aí... Mas o sapato fica tapado mesmo, né? Pra mostrar lá. Ah, não. Não, tudo bem, né? Mas eu acho que podia só mudar, comprar um portãozinho novo e tal, né? Ah, vizinho. Bairro aqui e tal. Pensou o pessoal da quebrada aí, tudo falar, pô, você tá certo mesmo, entendeu? Então, acho que era bom criar vergonha na cara, né? E dá uma... Dá um talento aí, beleza? O vizinho tá incomodado, ele disse que manda o serralheiro vir fazer um portão novo. Não, mas... Você também, o que você tem a ver com isso, tá louco? O que eu tenho a ver? Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. Faz o maior escândalo batendo no portão, ó. Sim, não tem nem campainha, filho. Vou fazer o quê? Claro que não. Foi campainha, os moleques da escola fazem o maior inferno. Então, por quê? Porque o portão é gostoso de fazer barulho, por isso tem que trocar. Agora não, não se toca. Não é isso, só tô dando um recado aí, né? Porque vai com o pessoal aí da quebrada, vem aí, vê a situação que é derrubar o portão. Não, não é só uma música. É louco, você ainda fala que é vizinho da rua, não pago nem pro guardinha, nunca te vi aqui. Não, mas eu sou olheiro, vizinho liga pro meu telefone e fala, opa, tem um... Olheiro pra mim é campana, mano. Que campana? Eu vou saber o que você tá falando, você tá dado o recado, um abraço. Mas, ó, acho que o ferro velho é esse. Rua Capitão Jorge. Acho que é essa aqui, meu. Opa! Vai acordar aí! Opa! E aí, irmão, já chega fazendo alguém, o que ele tá pegando? Opa, bom dia. Só pra você acordar desse jeito, é o trabalho, viu? Não, em boa, desculpa aí. Ah, desculpa. Calor danado, prazer, tudo bem? Ah, mais ou menos, né? Tá. Só vir aqui pra confirmar, Rua Jorge, né? Rua Jorge, a casa é essa? É essa? Essa mesmo. Tá na foto aí? Tá. Amigo, ó, deixa eu te falar. Você tem um pouquinho mais objetivo quando eu trabalhar à noite? Tá bom. Você já atrapalhou o meu sono? Tá bom. Você tem que ser um pouquinho mais educado contigo na casa dos outros. Ah, mas não tem campainha, querido? Não tem campainha, mas... Não tem palma, mas geralmente tá... Não é a corda. Desculpa, mas tá bem atrasado, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma campainha em casa. Mas beleza. Seguinte, é porque deram ponto de referência. A hora que eu tô rodando aqui, passei aqui e passei pela outra de cima, não é. Aí falaram, é o ferro do lado, ferro velho. Aí vim... Ferro velho? É, aqui, tu. Acho que é do ferro velho, o negócio de latinha aí, sei lá. Não tem nada de ferro velho aqui, não. É do senhor aí também? É. Então foi por isso. Eu sou... Não, eu sou o quê? Eu sou o olheiro da quebrada aqui. Como assim, olheiro? Não, não é de droga, não. Vou até te explicar. Sou olheiro da quebrada, aqui que o pessoal me liga... Então deixa eu te falar, que não já te falei. Seja um pouquinho mais objetivo. Tô sempre, tá bom. Beleza. Faz favor, porque... Beleza. Tem que pagar um descanso. Aí como eu sou olheiro da quebrada, o pessoal me liga e pra mim... Dá uma olhada, dá uma analisada nas casas do bairro, pessoal que... Os vizinhos, né? E aí tá legal, né? Aí eu peguei e o pessoal reclamou, porque passou Natal, passou Ano Novo, né? E... Tá uma vergonha, né? Pintar o portão da casa, pintar a casa. Você falou que aí é seu, isso aí tá um lixo, né? Porque daqui a pouco vem neguinho entregar latinha aí pensando que é pra... Ô amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você me acordou pra isso, pra falar da minha casa, é isso? Mas é que eu sou olheiro do bairro. Você pode ser a porra que for. Então, o que eu sei, querido. Você vai buscar o... Não, o pessoal pede... Tô te perguntando, se é fiscal, você vai me botar alguma coisa assim? Não. Tenho que botar, eu só quero ajudar pras casas, as casas, tudo bonitinho. Porque você vai pintar, você vai pagar? Não, a gente quer te alertar pra você pintar, evitar de pôr roupa aqui, ó, no varal. Não, mas assim, coloca roupa aonde? Não, pendurar roupa muito exposta não é legal, entendeu? Ah, vizinho, passa aqui, aqui. Isso é uma vergonha, né? Aí a gente queria... Mas pergunta pra ela estar até incomodada com o meu varal. Não, varal, filho, tô falando a situação. Portão, precisa pintar. Essa casa tá toda arrebentada. Tá arrebentada, então você vai arrumar? Não, não é questão de... Você falou que é olheiro? Não, eu sou olheiro do bairro, filho. O pessoal do bairro fala, ó, tem cueca rasgada lá do vizinho, vai lá e fala com eles. Como assim, cueca rasgada? Não, não tô dizendo a sua. A sua tá, a vergonha tá aqui, ó, na pintura. Eu não sei se você... Você também não é um cara muito bonito também não, viu, cara? Ah, mas eu que... É, porque você falava, cara, você também, né? Eu não sei se se veste bem, o que que tá pegando? Ah? Você vai falar da minha casa? Sim, cara, querido. Eu não tenho que ficar perdendo tempo, não. Só tô te orientando, tá entendendo? E é pro seu bem. Agora, se você quer entender, entenda. Se não quiser, meu irmão... Amigo, que nem eu te falei, eu sou um cara que eu não tenho muita paciência, entendeu? Certo, não tem? Então volta pra dormir, mas presta atenção, entendeu? O que que é? Vai fazer o quê? Não, eu vou entrar. Não vai entrar, vai entrar, vai entrar no vídeo. Não vai entrar no vídeo. Foi. Caraca! E volta, que tua roupa vai ter. 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 Delício!